Então, boa tarde a todos. Meu nome é Maíra e eu queria agradecer a presença de todos. E também ao FISL pela mais uma oportunidade de estar aqui, compartilhando conhecimento e também aprendendo. Esse é o Ior, que talvez alguns de vocês já viram ele em outra palestra, que ele já deu uma palestra de manhã sobre o FreeCard. E hoje a gente vai compartilhar um pouco aqui da nossa experiência de ter um estúdio de arquitetura livre. Nós dois somos arquitetos, como a gente sempre diz, arquitetos que fazem casas e prédios, não arquitetos de informação. E a gente tem o nosso próprio escritório de arquitetura na nossa casa. E ele é, na verdade, um estúdio colaborativo. A gente faz trabalho só nós dois, mas também a gente faz... Quando a gente tem um trabalho maior, a gente compartilha com outras pessoas. E também a gente trabalha muito online e faz projetos e partes de projetos e uma série de outras coisas, na verdade, para todas as partes do mundo. E, para isso, a gente usa e tenta usar, na maior medida possível, na maior escala possível, o software livre. ou gratuito. Então, aqui é o que... Mais ou menos uns princípios que norteiam como a gente trabalha. Que é sempre buscar a solução mais criativa, mais simples. Mais diferente. E também é mais econômica para todo tipo de situação que a gente encontra. E, sem que isso, a gente perca o respeito às normas e a todo o meio e sem prejudicar o espaço dos outros, entendeu? E o que mais? Então, esse aqui é o nosso site, que é o site do Uncreated. E aqui a gente coloca os nossos trabalhos de arquitetura. A gente não faz só arquitetura. Assim, a gente faz, dentro da arquitetura, várias coisas, né? Qualquer parte de projeto e projetos inteiros. Mas a gente também faz ilustrações e outras coisas. Esse é o Iorik. A gente trabalha junto desde 2001. Mas o Uncreated existe, assim, com esse nome, desde 2009. A gente possui também as nossas próprias páginas separadas. Então, essa é a página dele. E eu também tenho a minha própria página, que cada um publica os seus próprios trabalhos e coisas que não fazemos juntos no site pessoal. Esse é o nosso mascote. É a nossa gata. E ela também trabalha com a gente fazendo os nossos intervalos. Aqui, então, é um pouco do que a gente faz, né? A gente faz todo tipo de projeto de arquitetura, desenho urbano, paisagismo. E também faz trabalho de terceirizagem de arquitetura, que é, basicamente, por exemplo, tem um arquiteto que trabalha demais, e aí ele precisa de uma ajuda. A gente pode entrar em qualquer parte desse projeto e até qualquer uma outra parte. Por exemplo, fazer só o projeto de prefeitura, só o projeto executivo, só uma animação, só, sei lá, uma ilustração, uma perspectiva à mão, a 3D, qualquer coisa assim. A gente também faz designer, web designer, e ilustrações de todos os tipos, e também animações que não são para arquitetura. Aqui tem alguns exemplos de trabalhos que a gente faz, aqui alguns exemplos de trabalho de arquitetura mesmo, aqui já é projetos que a gente mesmo fez de arquitetura, aí são exemplos de perspectiva 3D, aqui websites e ilustrações, esse primeiro aqui é um convite de casamento um pouco inusitado, e animações, tanto em 3D como em 2D. Aí, mais um pouco, isso é mais umas perspectivas técnicas mistas, algumas são desenhadas e coloridas no computador, outras são pedaços de fotos que a gente desenha em cima da foto com o computador, enfim, ilustrações. Aí, o que a gente faz também? Como a gente trabalha em casa, nós decidimos que a gente queria fazer tudo o mais simples possível, então, a gente queria contar um pouco do cotidiano, e daí depois chegar no software livre para ver por que o software livre nos ajuda tanto. E uma das coisas que a gente fez, além de usar o software, é ser trabalhador autônomo. Por quê? Porque isso, se a gente quer pagar menos imposto, a gente achou que era a melhor alternativa, porque, na verdade, sem mentir, desse jeito é o jeito que a gente consegue pagar menos imposto e continuar pagando, INSS, todas essas coisas. Então, é só um resuminho para vocês verem como que a gente se vira fazendo tudo nós mesmos. Então, a gente trabalha com esse RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, e a única coisa que tem, tem o imposto de renda retido na fonte, que é uma tabela que o governo disponibiliza todo ano, o INSS, que também tem que ser descontado ou pago, e aí, se for para uma empresa, desconta 11% e a empresa é retido. E aí é a empresa que tem que pagar. Para ti, por exemplo, é R$ 4 mil, e daí vai descontar um pouco de INSS e o imposto de renda retido, e a gente recebe só uma parte. Enfim, e se, por acaso, for uma pessoa física, o cliente, é a gente que tem, a gente recebe bruto e tem a gente mesmo que descontar e a gente mesmo que pagar, entendeu? E aí, a única coisa é que o INSS é 20%. A gente que faz a nossa própria contabilidade. Para ter esse tipo de extura que a gente tem, que é a mínima, então, a gente só precisou fazer uma inscrição na prefeitura, isso na cidade de São Paulo, que é onde a gente mora, e uma inscrição no INSS. Como a gente também faz projeto de arquitetura, a gente precisa de um registro no Conselho de Arquitetura, mas quem faz só perspectiva, enfim, só ilustração e esse outro tipo de trabalho, não precisa. Pode passar. Para vocês verem como é simples, a gente só trouxe um exemplo de como a gente faz a nossa contabilidade, a gente tem uma tabela feita com o LibreOffice, e isso, a gente atualiza os dados a cada ano, e isso, na verdade, ela é que faz, a gente já montou há muitos anos as fórmulas, e daí ela faz sozinha os valores que a gente precisa para escrever no recibo, para dar para as pessoas. Pode passar. Isso aí é um exemplo do RPA, que é o que a gente usa para dar de recibo e fazer o imposto de renda depois, e isso junto com os papéis que eles entregam, dizendo que pagaram a gente, às vezes não entregam, mas, enfim, pode passar. E aí, isso aí é a visão geral da tabela, depois, isso vai sendo preenchido com tudo o que a gente recebeu e tudo o que a gente pagou no ano, e no final do ano, a gente tem um extrato. Isso aí é toda a nossa contabilidade. E já acabou. Enfim, a gente também faz a nossa própria publicidade. Então, como vocês viram, a gente tem os nossos sites e o site do Uncreated, e a gente fez esses sites porque a gente consegue muito trabalho pelo Google, tanto até mesmo de arquitetura, não é só trabalho de ilustração e animação, que é o que mais vem, mas a gente consegue, já veio o trabalho de todos os tipos para nós pelo Google. Então, cada vez mais, a gente tenta ser pego pela busca. E também, para isso, uma coisa que a gente acha superimportante é sempre deixar tanto os dois sites bem atualizados, como também a gente fez todos os meios, todas as mídias sociais, nós estamos presentes. O Uncreated tem uma página em tudo que a gente tenta, na medida do possível, manter atualizada. E, para isso, a gente também usa para fazer os nossos sites, algumas ferramentas, como o WordPress, ou o programa HTML direto, ou, às vezes, Bootstrap, coisa do tipo. O que mais? Então, no que o software livre nos ajuda mais? A coisa que o software livre nos ajuda mais é o que? Reduz totalmente o nosso custo de ter um escritório. Porque, não tendo que pagar a licença do software, a gente consegue ter um preço muito mais competitivo do mercado. E, nisso, não tem ninguém que nos bata, entendeu? Tipo, como a gente faz tudo, a gente não paga nada para ninguém fazer para nós, a gente, claro, tem muito trabalho, a gente trabalha muito, mas, a gente consegue sempre fazer um preço muito bom. E, como o software livre tem uma qualidade tão boa, ou, até, às vezes, superior de um programa pago, tirando os pequenos problemas que a gente tem, porque a gente tem e vamos chegar lá, é uma coisa excelente para nós. E, se você tem uma ideia de que você não quer continuar com a pirataria, essa foi a saída que a gente achou, porque todos os programas que são de design, de desenho, são muito, muito caros, para ter tudo isso para duas pessoas, mesmo que seja só para duas pessoas, é um preço muito grande, a gente não tinha como pagar. E quais são os contras ali? nem todos os programas de software livre, eles têm tudo o que a gente precisa. Então, muitas vezes, a gente precisa ficar montando e, tipo, importando, exportando para um, para outro, o que a maioria das pessoas não gosta de fazer, mas a gente acha que vale a pena. E, a outra coisa, por conta de tudo isso, é que é muito difícil, por exemplo, quando a gente tem muito trabalho, a gente não acha colaboradores para nos ajudar, apesar do OneCreative ter sido pensado como uma rede de arquitetura. O que a gente queria quando a gente montou o OneCreative, na verdade, era ter uma plataforma na internet onde as pessoas pudessem, justamente, trocar, não ser só nós, mas trocar trabalhos. Por exemplo, eu tenho um trabalho e eu não tenho tempo para fazer, então eu vou dividir com outro, entendeu? E aí a gente divide o dinheiro, mas, enfim, até hoje ele não conseguiu exatamente. A gente já teve muitos colaboradores pontuais, mas sempre tendo muito jogo de cintura, porque eles, na maioria das vezes, não usavam software livre. E aí a gente, além de tudo, importava os pedaços que eram feitos em outro software para montar tudo depois. Então, o que a gente usa? Um pouco de tudo, a gente usa, então, Gimp, Inkscape, FreeCard, Blender, Débio, Wine, FileZilla, eu uso ainda Ubuntu, estou olhando outras opções, hoje em dia, para tocar, mas o York usa o Débio. e aqui é isso, então, pode tocar. Então, aí, mais ou menos, para quem não conhece, estou deixando os endereços, de onde achar os programas que a gente usa, e, basicamente, é isso. A gente usa também um outro programa que não está aí na lista que a gente esqueceu, que é o DraftSite, que é um card, também gratuito, mas não livre. Às vezes, aperta que o FreeCard não consegue fazer alguma coisa que a gente precisa e aí a gente acaba usando esse outro. Então, a outra coisa que a gente faz, como a gente pensou o Uncreated para ser, é uma, na verdade, um coletivo da arquitetura e esperamos que um dia, e design, esperamos que um dia ele ainda vai ser, a gente usa esse gerenciador que é o Project Peer, que, na verdade, a gente chama ele de chefe virtual, porque ele é o que o chefe faz, entendeu? Ele distribui as tarefas e controla quem é que fez, quem é que está com cada tarefa e quem é que fez cada coisa em quanto tempo, não é? E é simples, assim, a gente monta as listas de cada projeto, cada tarefa e ele, cada um depois vai lá e escolhe, ah, eu quero fazer isso, daí o outro vai lá e pega outra tarefa, eu quero fazer isso, e aí a gente consegue ter uma ideia quando está trabalhando via internet, principalmente com outras pessoas, mas a gente usa mesmo só para nós dois também, mas quando tem outras pessoas envolvidas, aonde que está e a que pé está, quanto tempo que falta para acabar, e depois no fim quanto que cada um trabalhou. E aí ele tem uma interface customizável, a gente fez a nossa mesma, ele fica com essa carinha aí, a pessoa que está trabalhando com a gente ou a gente vai lá faz o login e aí ele acessa a lista de tarefas e projetos que tem para ser feitos e aí é um exemplo, aparece um projeto, os dados, os projetos que tem, na verdade, que tem três projetos diferentes, aí você vai ver quais são os dados, quais são as pessoas que estão envolvidas, qual é a companhia e tal. Aí as tarefas, então tem essa lista de tarefas para fazer, a pessoa pode ir lá, ela marca, eu, Maíra, vou fazer essa tal tarefa. E aí todos os outros conseguem ver que você está fazendo aquilo e não vão pegar a mesma coisa para fazer, entendeu? E agora eu vou passar um pouco para o Erick e falar do FreeCAD que é o campo dele. Então, esse gerenciador de tarefas é uma coisa interessante que a gente usa também porque a gente aprendeu isso do software livre. Todo mundo que desenvolve o software livre usa um sistema para gerenciar quem está fazendo o quê, que é tipo uma lista das coisas que tem para fazer e quem vai fazer. é sempre um sistema online automático e nenhum arquiteto que a gente conhece usa esse tipo de sistema. E aí a gente começou a usar e na verdade é uma tremenda diferença. Normalmente, um escritório de arquitetura você tem um cara que faz isso, que coordena um projeto que fica o dia inteiro atrás do seu e-mail e que dispacha tarefas para os outros fazerem. e na verdade não precisa. É uma coisa extremamente simples que pode ser feita por um sistema e cada um vai lá e se atribui ele mesmo tarefas, tem que montar no início a lista das coisas para fazer, mas depois as próprias pessoas vão processando a lista e tem um controle muito grande de todo mundo inclusive sobre o andamento do projeto e é uma coisa que parece tão simples para o programador do software livre e que para o arquiteto é na verdade uma novidade tremenda e ajudou muito, muito a gente isso aí. Tem mais, muito mais coisas que a gente aprendeu do desenvolvimento do software livre e vou falar um pouco disso depois. O FreeCAD, então, eu dei uma palestra hoje de manhã especificamente sobre o FreeCAD, sobre a maneira que ele trabalha internamente como os programas em Python, etc. Vou falar um pouquinho mais como a gente usa ele no dia no dia, assim. Essas três coisas, CAD, BIM e desenho em 3D são basicamente as três áreas para as quais a gente usa o FreeCAD. O CAD é a palavra antiga. CAD quer dizer Computer Aided Design e é uma palavra que vem da época onde você tinha o AutoCAD que era uma tela preta e onde você desenhava linhas. e você desenhava a sua planta da mesma maneira que antigamente um arquiteto usava uma pranchete e desenhava a planta da casa. Basicamente, quando passou para o CAD, continuou da mesma maneira, só que ficou feito num suporte informático em vez do papel. Mas é a mesma coisa, você desenha a planta da sua casa linha por linha. o BIM quer dizer Building Information Modeling e é o que os vendedores do software do BIM querem implementar como nova forma. O CAD acabou, acabou o CAD, o CAD é coisa velha, agora é BIM. Tem alguma lógica ali dentro e tem muito argumento de venda, obviamente, porque são enormes empresas basicamente hoje em dia. Todo o software usado pelos arquitetos do mundo inteiro vem de duas empresas, que é a Autodesk que produz o Revit e todos os outros estão de uma hoje em dia pertencem a outra empresa que é a Nemech e a Graphisoft. Então, você basicamente tem duas empresas multinacionais que fornecem a totalidade do software usado pelos arquitetos hoje em dia, ou 99%. Tem alguns malucos que tentam soluções alternativas mas praticamente ninguém. E esse conceito do BIM é uma coisa que eles puxam muito para frente. Assim, que é o fato basicamente do que você não desenha mais a planta do seu projeto, você modela o seu prédio, como ele vai ser construído na realidade. Você, por exemplo, você vai construir uma casa, você vai construir primeiras fundações, depois você vai erguer as paredes, depois pôr o telhado em cima. você modela basicamente o seu prédio da mesma maneira. Como os objetos que você modela se comportam do mesmo jeito que vão se comportar na realidade. E isso permite fazer várias coisas como esse modelo. Uma das coisas óbvias é de sair plantas. Tipo, em vez de desenhar as plantas, hoje em dia você modela e depois você corta o seu modelo e você sai a planta. Isso é o primeiro uso, mas também tem como fazer várias outras coisas interessantes, como calcular as quantidades, já que tudo é modelado como tamanho real, você pode saber quanto concreto vai nas fundações, quanto tijolo vai em tal parede, quanto a pintura para cobrir a casa inteira, etc. Você não podia fazer como desenhos, sim, tinha como, tinha como medir e calcular na calculadora. Agora o software sai tudo isso automaticamente. O outro uso interessante é programar coisas no tempo. Por exemplo, programar manutenções no prédio. Uma vez que você tem um modelo, você pode começar a imaginar que daqui a cinco anos vai ter que trocar uns esquadris, cinco anos, estou exagerando um pouco, quinze anos, etc. Então, isso é, na verdade, o interessante que tem nesse conceito do BIM. Agora, se você escuta o blá-blá dos vendedores do software, proprietários, eles vão fazer um mundo milagroso muito, muito melhor que isso. Mas, na verdade, no fundo do fundo é isso. É o fato de ter um modelo coerente, realista e confiável, do qual você pode tirar dimensões corretas e fazer cálculos e quantidade. Basicamente, é assim que a gente usa o FreeCAD. Então, isso é um dos últimos projetos que a gente fez e, basicamente, a gente montou ele inteiramente no FreeCAD. É um modelo 3D, só que é um modelo 3D que é correto, tipo, todos os pedacinhos têm tamanho exato e preciso, o que faz que você pode sair daquilo cortes, plantas, qualquer coisa que precisa. Isso é apenas para ilustrar que, basicamente, é um programa que não é feito para a arquitetura. É um programa que é feito para ser genérico. para o que eu expliquei hoje de manhã, o FreeCAD é feito para produzir, modelar, qualquer coisa que vai ser construída na vida real. Isso inclui a arquitetura. Embora não seja o uso primário dele, porque a maioria das pessoas que trabalham no FreeCAD são engenheiros mecânicos, então, digamos que o esforço principal é sobre engenharia mecânica. mas, na verdade, dá muito bem para usar ele para a arquitetura, principalmente porque o que eu mais faço nele é acrescentar ferramentas para a arquitetura. Essa barra de cima, os botões amarelos, são todos ferramentas especiais para a arquitetura. Tem uma ferramenta para fazer parede, uma ferramenta para fazer colunas e vigas, uma ferramenta para pôr ferragem dentro das vigas do concreto armado, tem uma ferramenta para sair plantas e cortes, para organizar o prédio em tal vigue que pertence a tal andar, tal parede que pertence a tal andar, e poder, você vê, no lado esquerdo, uma árvore essência, que é tipo a organização do seu projeto, você pode montar isso do jeito que você quer, tal pedaço pertence a tal grupo, etc. O que a gente quer no FreeCAD sempre é ficar muito livre. A maioria dos programas similares comerciais tentem, o foco deles é simplificar a sua tarefa como arquiteto, porque tudo isso é muito complicado, é muito difícil, muito novo, e todos esses caras vêm como soluções para facilitar a sua vida. Vêm como a gente que a gente vai planificar todas as dificuldades e facilitar a sua vida, que é verdade, eles fazem mesmo. O problema é que tem um preço nisso, é que eles reduzem a liberdade que a gente tem de compor a arquitetura que a gente quer, basicamente. Para que seja fácil, tem um tipo de maneira de fazer parede, tem uma maneira de fazer janela, é melhor você pegar na biblioteca da janela que ele tem, aí é fácil, você pega uma das janelas que ele tem na biblioteca, coloca a janela na parede, deu, foi muito fácil, mas você usou um pedaço pronto que o software tinha. Tem, obviamente, como criar a sua própria, mas ali já começa a não ficar mais tão simples, etc. Quer dizer, o problema desse software proprietário é que muitas vezes eles restringem a criatividade, a liberdade que o arquiteto tem. E é uma coisa que a gente tentou, a gente tentou ir, está tentando, na verdade, ir ao sentido contrário como o Fricade, manter sempre a liberdade total aberta. Você organiza o seu projeto como quiser, você usa não só as ferramentas da arquitetura para modelar o seu projeto, você usa todas as outras ferramentas do Fricade e você transforma essas coisas, você usa cubos feitos como outros pedaços do Fricade que você transforma em elementos arquitectônicos, etc. E a gente tentou sempre manter essa liberdade a mais extensa possível. e dessa maneira ir um pouco contra o fluxo dos outros. Isso é, por exemplo, um corte gerado a partir desse projeto aqui. É claro que esse corte aqui foi retrabalhado ainda no GIMP, a gente botou um fundo atrás, coloriu algumas peças em vermelho, colocou essas bonequinhas, etc. Mas o corte, a base do corte vem direto do Fricade, não foi, não precisou desenhar aquilo. Só fizemos um pouco, esse é um corte que foi para um concurso, então a gente limpou e, enfim, decorou ele um pouquinho, mas sai assim. Isso, na verdade, esse slide deve ter ido no fim, porque ele mostra um pouco a síntese dos outros programas que eu vou falar agora. É uma prancha de um concurso, mas eu vou voltar para ela depois. Isso é um outro projeto no qual a gente trabalhou no Fricade um complexo esportivo e a vantagem dele é que ele foi trabalhar junto com um programa proprietário, que é o Revit. E a gente usou isso para testar um pouco o vai e vem de arquivos entre o Fricade e o Revit. Claro que você perde um pouco de informação aqui e ali entre os dois, mas está já surpreendentamente eficiente, na verdade. Você realmente consegue, como o Fricade, trabalhar com outras pessoas que trabalham com software proprietário. E desde que todo mundo bota um pouquinho de água no vinho, até um pouquinho do jogo de cintura para abrir mão de certos confortos que tem quando você trabalha só com um software, tem muito jeito. Aqui é o mesmo projeto exportado em IFC. O IFC é um formato de arquivo especial para a arquitetura e que é um formato aberto e que, obviamente, todos esses vendedores de software proprietários estão muito frios em adotar para ser gentil, mas que é um formato fantástico porque ele é aberto, ele é perfeitamente documentado e, enfim, é o jeito que a arquitetura deve seguir para conseguir ser comunicável de um software para o outro sem se importar de onde veio e com qual o software foi feito. Opa, está duas vezes nesse slide errado. Isso é um pouco para explicar quem tem vantagem de olhar mais para o fundo do FreeCard. Esse é um pedaço do Wiki do FreeCard, do site de documentação e ele está começando a ficar bem bom. Todos os ferramentos estão explicados, enfim, tem como começar a ter material para aprender o FreeCard bastante bom. Essa é uma outra coisa interessante sobre a qual a gente trabalhou. Essa é um pedacinho de uma estufa nos Estados Unidos que vai ter, basicamente, essa estufa vai ser colada em uma casa e vai ter plantas ali dentro de um sistema de aquecimento meio baseado em água. Mas o interesse é que essa estufa é construída pelas próprias pessoas, pelas próprias moradoras da casa. Então, esse é um exercício de fazer uma coisa que seja corretamente documentada como um projeto de arquitetura, mas que seja, em vez de ser uma planta de arquitetura que contém só códigos que só os arquitetos e o pessoal da construção entendem, é de fazer documentos que pessoas que não têm experiência na construção possam entender. e usar e, obviamente, tudo isso é livre, tudo isso no momento esse projeto está no meu GitHub, quem tem interesse procura por mim no GitHub, tem ali todos os arquivos desse trabalho, mas a ideia é realmente que qualquer um possa pegar esses arquivos e construir esse negócio e isso é um tipo de uma área, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas é uma área que interessa muita gente, de desprofissionalizar a arquitetura e de permitir que tenha essa troca entre as pessoas que estão de um lado da arquitetura e as pessoas que estão do outro lado e não ter apenas uma coisa que acontece só entre profissionais e onde você que é um cliente meio que acompanha onde vai e tem que seguir o rumo do barco, mas que você possa realmente você mesmo orientar o barco. Esse é um projeto que a gente vai mostrar agora que também foi feito bastante no Fricard. Essa imagem veio para ilustrar que, enfim, a ideia mesmo é conseguir você conseguir inventar a arquitetura que quer, com as formas que quer, com as coisas que você quer sem aquelas restrições que a maioria do software proprietário do tipo Revit, etc., coloca para você ah, mas se você sai do retângulo está começando a ficar difícil, etc. e a gente tenta realmente ir para um outro lado, mesmo que isso obviamente torne o aprendizagem um pouco mais complicado. Isso é uma planta gerada a partir deste projeto, obviamente aqui também foi um pouquinho decorada, tem coisas que não estão no projeto, não estão no modelo que foram acrescentadas, mas basicamente essa planta sai desse negócio aqui. Esses cortes também, são todos cortes do mesmo projeto. Tudo isso sai e obviamente tudo isso foi retrabalhado um pouco depois, mas a ideia é que a gente consiga em algum futuro chegar cada vez mais ali. Isso é o tipo de trabalho que a gente ainda faz só em 2D, isso não vem do FreeCAD. Detalhes, etc. Isso é um pouco o que a gente faz para ganhar a vida, porque a gente precisa de dinheiro, a gente faz esse tipo de trabalho para outros arquitetos. É o que a gente mais faz, é o que paga a gente, basicamente. Essas coisas ainda são puramente 2D, essas coisas são ainda desenhadas linha por linha, porque é assim que a maioria dos arquitetos ainda trabalha hoje em dia. E é o pedaço pelo qual não tem software livre que chegue no momento. Tem alguns projetos, mas nada que permite entregar com tanta rapidez como software proprietário. Mas, na verdade, o que a gente está tentando chegar como software livre, como FreeCAD, é curto-circuitar essa área. Expliquei para vocês que cada vez mais a gente usa esse modelo 3D e a gente gera a 2D automaticamente. E a nossa ideia é chegar num ponto onde você não precisa mais desse pedaço. então, em vez de tentar achar um software livre que faça esse tipo de desenho, não precisa mais, ou digamos precisar tão pouco que o FreeCAD vai dar conta. Bom, eu tenho boa experiência que estamos no caminho bem certo, na verdade. Outra coisa que a gente usa muito é o Blender. O Blender é ao contrário do FreeCAD, que é uma coisa toda técnica, toda certinha. O Blender é como o SketchUp. O Blender é um negócio para você ir rápido, modelar rápido e não necessariamente com precisão. Aí isso tem vários interesses quando você faz imagens. Esse é o Blender, é o mesmo projeto que eu mostrei antes, aberto no Blender. Já está muito em cima. vamos passar a ela. Vou explicar o Blender enquanto isso. Essa é uma... Opa. Volta, volta. Essa é uma animação que a gente fez com o Blender do mesmo projeto. Vou ficar falando enquanto ela passa, assim a gente ganha tempo. esse tipo de coisa não precisa ser muito preciso porque ninguém vai medir aquilo para saber se o tamanho está certo. Por esse tipo de coisa, o Blender permite ir muito, muito rápido. Esse projeto também foi começado no Blender, na verdade, porque no início você não sabe direito como vão ser as coisas. Você começa a imaginar o projeto precisamos de tantas lojas, precisamos de tantos andares, precisamos de tanto espaço, mas você não tem total certeza do tamanho de tudo isso. Aí você começa a brincar, tipo, por os objetos mexer um pouquinho para cá, mexer um pouquinho para lá, você começa dessa maneira a encontrar coisas interessantes, nascem essas coisas, você começa a brincar com essas passarelas que tem lá em cima e aí, na hora que você coloca as passarelas, começam a vir outras ideias, etc. Por isso, é interessante ter um software que não é preciso, mas que é rápido, porque é como quando você desenha a mão como uma caneta, nada é mais rápido que o caminho entre o seu cérebro e a mão. O Blender permite, de uma certa maneira, fazer esse trabalho, de rabiscar em 3D. De tão rápido que ele é, você testa muita coisa, rabisca muita coisa, muda muita coisa, até começar a chegar a uma solução cada vez mais precisa. E, na verdade, em algum momento, essa solução acaba cristalizando e ficando precisa e ela se torna um projeto de verdade. Então, na verdade, o Blender para nós é realmente a contrapartida do FreeCAD. O FreeCAD é o pedaço técnico e o Blender é o pedaço livre. E você não pode imaginar fazer arquitetura sem ter os dois. Você precisa dos dois. Você precisa, em certos momentos, ir muito rápido e inventar, imaginar, testar muitas soluções. Em outros momentos, é o momento de sentar e de fazer as coisas direitos. E permitir ter um vai e vem entre as duas fases é uma coisa que a gente acha muito importante. Enfim, esses dois pedaços de software, o FreeCAD e o Blender, são realmente os dois lados da moeda. E, para nós, é uma analogia perfeita a como você deve trabalhar como arquiteto e voltar entre as duas fases. está quase no fim. Esse, obviamente, é um modelo que não é um modelo onde a gente criou o projeto. É um modelo feito depois especificamente para fazer essa animação. Mas, enfim, ainda é o mesmo modelo que vem desde o início, só que a gente acrescentou um monte de coisas nele que não são muito importantes para a criação do projeto, mas que ficam legais aqui para mostrar como fica. Sim, isso também é um tipo de coisa que a gente faz para os outros. Uma parte da renda do escritório vem fazer esse tipo de animação para outros arquitetos. Uma boa parte da renda. Uma quase totalidade da renda. Por aí. meio a meio meio a meio com o desenvolvimento de projetos. Meia a meia é esse tipo de coisa, meio a meia aqueles desenhos dos predios. mas quando a gente começou só fazendo isso. Depois a gente amplia e tem os nossos próprios projetos no meio. Esse aqui é um projeto da gente, não é um projeto para alguém outro. Esperamos que fique construído mais um mês em breve. Mas não está em obra ainda, está ainda em andamento. Mas está. Pouco a pouco ele está indo. Esse vídeo é cumprido. Já está no fim. Enfim, esse vídeo é o que foi o que o cliente usou para difundir o empreendimento e tentar atrair o investidor. O cliente obviamente não paga um projeto desse sozinho. Então ele precisa de outros investidores para juntar dinheiro. E aí é esse tipo de material que eles usam para isso. Isso é outro tipo de coisa que a gente faz como blender. Imagem para venda. Geralmente os arquitetos precisam dessas imagens para vender o projeto. Ou o cliente precisa para achar investidor. Ou, no caso desse, por exemplo, um projeto de concurso para impressionar o júri do concurso. Você faz belas imagens desse que mostram como vai ficar o projeto. Esse é outro projeto da gente que eu tinha mostrado depois. Esse é um só um brincadeira para mostrar como é o modelo sobre o qual você trabalha e como é como você apresenta o negócio. Claro que a pessoa que vai julgar o projeto quer ver assim. Você que está imaginando o projeto quer ver assim. Porque você quer entender como funcionam os espaços e onde vão cada pedacinho. Mas é o mesmo modelo nas duas casas, na verdade. Esse é um outro projeto mais antigo. Esse é um projeto mais antigo, mas para mostrar também que o Blender serve muito para estimular a sua criatividade. Esse tipo de coisa é praticamente impossível de desenhar de tão complicado que é de maneira tradicional. Você precisa olhar esse negócio. Na verdade, é um prédio feito de vários contêineros. É um concurso que a gente fez para o Amsterdãm. alguns anos atrás. Cada contêiner desse é um apartamento. É uma estrutura metálica e tem esses contêineros postos em cima e tudo fica em cima da água. É um projeto um pouco doido, mas a ideia de um concurso de arquitetura é mesmo fazer coisas doidas. É a oportunidade que você tem de, enfim, testar coisas novas e, quem sabe, fazer acontecer uma coisa diferente um dia. E todos os arquitetos são fissurados em concurso. Eles querem, quando aparece um, a gente acha que é tempo perdido, a gente não vai ganhar nenhum dinheiro como isso, mas não dá para recusar. A gente faz igual, porque a oportunidade é tão atraente de fazer uma coisa diferente. para esse tipo de processo o Blender também é uma ferramenta fantástica porque ele deixa você estudar esse tipo de coisas doidas mais facilmente. Você gira, você apaga uns pedaços, você move uns pedaços e você olha ele de todos os lados e você entende o seu próprio projeto porque, obviamente, um projeto complexo assim, você mesmo não entende nada do que você fez. então, você precisa achar as ferramentas que permitam você entender ele. E o Blender é ótimo para isso. O GIMP é uma coisa que a gente usa todo dia também para fazer essas brincadeiras ou para fazer essas coisas mais sérias. é muito rápido de desenhar esse tipo de coisa, muito mais rápido do que modelar direitinho, etc., fazer esse tipo de estudo em cima de fotos, etc., a gente usa ele muito para fazer esses estudos. Enfim, você não vai desenhar uma planta de um negócio desse, isso é um propósito para o Parque Augusto em São Paulo, mas você rapidamente pode desenhar uma imagem assim que dá uma ideia de como vai ficar. Ou esse tipo de coisa a gente faz muito, às vezes a gente anda na rua, a gente acha um canto e a gente pensa mas esse lugar devia ter alguma coisa. Isso é um desses horríveis fundos de prédios que tem um estacionamento que faz quatro andares e você está na rua e você está na frente a um paredão do quatro andares que é o fundo do estacionamento do prédio. E aí a gente pensa mas por que que os caras não botam ali alguma coisa que se... Enfim, tem espaço para botar alguma coisa aí que não seria um muro, que seria uma coisa mais... que comunique mais que uma calçada. Aí acontece bastante que a gente bate uma foto desse lugar e a gente desenha umas coisas ali. Não serve para nada, a gente publica no nosso site só para o prazer de ter inventado uma solução a um problema. Tudo isso... Os arquitetos não gostam disso, gostam de trabalhar no programa do CAD que eles conhecem, mas na verdade é muito liberador de fazer essas coisas num programa à mão livre, assim, onde você só inventa uma solução, desenha ali e cola uns pedaços de foto e já sai uma coisa interessante. Isso também é um propósito para o Parque Augusta em São Paulo. O Inkscape a gente usa menos, mas faz parte do nosso canivete suíço. também a gente faz várias coisas como isso, os cartões da gente, etc. Então, tinha aquela imagem que eu pulei, cadê? Ali está. Isso é uma prancha de um concurso onde basicamente reúne um pouco todas as técnicas que expliquei agora. Ela foi montada no Inkscape, o projeto foi feito no Freecard e toda prancha todos os desenheiros são montados como GIMP, assim, aí eu... todo o software livre da gente foi usado ali dentro. Voltamos, voltamos. Basicamente, isso são as lições da gente usando o software livre, as lições principais. Não tem solução pronta, você tem que inventar as suas soluções. sempre vai faltar alguma coisa, sempre tem uma coisa, ah, mas o meu conforto, o meu confortável ferramenta, a minha confortável ferramenta proprietária tem todas as coisas as quais estou acostumado e, enfim, falta um pedaço, sempre falta um pedaço, sempre vai faltar um pedaço. E não quer dizer que não tem como fazer, quer dizer que você precisa inventar as suas próprias soluções para contornar o problema, mas isso pode ser considerado como uma coisa boa, na verdade. Você precisa fazer trabalhar a cabeça para se virar e encontrar uma solução. Outra coisa que eu aprendi como convívio, como programador do software livre, que arquitetos têm um horrível medo em fazer erros. Errar é a coisa mais horrível que pode acontecer com você. Você errou. É uma catástrofe pessoal. infelizmente isso conduz muitas pessoas a pôr a sujeira embaixo do tapete para não ser peg errando. E pessoas que trabalham com software, se você disser para um desenvolvedor vamos fazer uma coisa que não tem bugs, ele vai rir, é impossível. É impossível escapar, é impossível que o seu produto não tenha erros. e é uma coisa totalmente assumida e normal no processo do desenvolvimento do software. E a gente aprendeu a se comportar dessa maneira também e a considerar os erros da gente apenas como um processo normal. O que importa quando você é desenvolvedor não é você não fazer erros, o que importa é você dar seguimento ao erro, é você cadastrar o erro, repertoriar, classificar o erro e resolver. Importa que você faça esse processo depois que o erro apareceu. E é o que a gente tem que fazer em arquitetura também. Todos os erros devem ser vistos, catalogados, repertoriados, classificados e processados para não acontecer de novo. Enfim, sempre diz para não reinventar a rota, mas na verdade o barato do software livre é que você pode reinventar a rota o tempo todo quantas vezes que você quer. se você não gostou de uma solução você cria a sua. E em arquitetura também é muito legal poder fazer isso. E bom, então, o resumo de tudo é isso, que é difícil às vezes, mas é totalmente possível trabalhar com software livre em arquitetura e a gente até ganhou um prêmio nacional de arquitetura com um projeto que a gente fez com o software livre que foi aquele do vídeo. E ainda que a gente tem alguns probleminhas que são basicamente difícil de achar difícil de achar um programa que faça tudo que a gente precisa, então, às vezes, a gente até inclusive tem que fazer algumas gambiarras e tal, até usar o ar, às vezes pegar uns pedacinhos de outras coisas, mas, sei lá, 80, 90% do tempo dá para usar o software livre. E, ainda assim, também tem o problema dos colaboradores, que a gente gostaria muito que um dia o Uncreated pudesse realmente se tornar um coletivo de arquitetura e de design com mais pessoas que soubessem usar as ferramentas e pudessem nos ajudar. Então, é isso. Obrigado para vocês. Então, até o próximo Fisle, ou então, quem sabe que alguém aqui nessa sala não vai aprender a dominar as ferramentas e vai vir trabalhar com a gente um dia para contribuir e também ajudar a crescer o software livre. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. 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 Obrigado.